A história de hoje é Arraiá na Floresta Venká O texto é de Gelsa Alencar O mês de junho chegou e na Floresta Venká os bichos se reuniram para planejar o arraiá Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado e iria fazer a fogueira A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança Todos queriam provar Cuscuz, Canjica e Munguzá Estavam todos ansiosos para a festança começar Para o arrastapé animar, resolveram então chamar o Carneiro Sanfoneiro e a festa a brilhantar Toda festa que se preza deve ter um bom cantor E os bichos se lembraram do Sabiá, Mestre Dodô Pensando em soltar balão, ofereceu-se o macaco cupido, mas os bichos lhe disseram, soltar balão é proibido Na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou Todos só foram pra casa assim que o dia raiou Dona Cabrita chegou juntamente com o pavão Os dois vestidos de chita causaram admiração Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão A festa foi muito animada Viva São Pedro, Santo Antônio e São João